Glória, possuí tua ação Se deseja ter vitória E a eterna salvação O prazer vencer o fim da Cristo e o vencer o amor Cristo, como em sua vida Dado a reino que esplendou Deixa Cristo em dar glória Consumir teu coração Se deseja ter vitória E a eterna salvação Hoje é dia fascinável Hoje é dia de esperança Com a flor imorável Cristo dá salvação Deixa Cristo em dar glória Consumir teu coração Se deseja ter vitória E a eterna salvação E a eterna salvação E a eterna salvação